E aí galera, beleza? Seguinte, tô aqui com mais um vídeo, é, saiu uma notícia aí do Roblox que eu vi que tem muitas pessoas falando sobre isso daí, que é o fim do Roblox, calma galera, calma que eu vou explicar melhor sobre isso daí, a galera não entendeu muito bem o que que tá acontecendo aqui, eu vou explicar pra vocês, mas eu já posso falar, não, não é o fim do Roblox, mas o Roblox vai mudar, por isso que o pessoal tá falando aí que é o fim do Roblox e agora vai tá chegando o novo Roblox 2, como assim novo Roblox 2? Eu vou explicar melhor aqui pra vocês, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? E quando vocês forem comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode, e lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando muito, por favor, coloca meu StarCode lá, vai me ajudar muito, tá bom? Mas beleza galera, vamos lá que eu vou explicar melhor pra vocês o que que anda acontecendo aqui no Roblox, porque que o pessoal tá falando que é o fim do Roblox e agora vai chegar o novo Roblox 2, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Beleza galera, o que que anda acontecendo aqui no Roblox? O que que aconteceu aqui de verdade que nem eu entendi? Mas beleza, o que que anda acontecendo aqui no Roblox? Foi anunciado muitas atualizações aqui no Roblox, né? Até aí eu acho que vocês sabem, pra quem não sabe o que que foi anunciado aqui no Roblox, o que que vai estar chegando? O Roblox foi confirmado que ele vai mudar completamente galera, é isso mesmo, como assim mudar completamente? Vai chegar novos gráficos, vai chegar também, é, chat de voz, vai chegar novos mapas, o Roblox ele vai mudar galera, é isso mesmo. O Roblox vai mudar bastante, aí vocês falam, ué Biel, até aí tudo bem, mas por que que tão falando que é o fim do Roblox? Beleza galera, vocês conhecem esse Roblox aqui, certo? Mas ele vai mudar, ou seja, ele vai ficar totalmente diferente, por isso que o pessoal tá falando que é o fim do Roblox e que agora vai chegar o novo Roblox 2, entenderam? É porque o Roblox não vai acabar galera, mas ele vai mudar, vai chegar as atualizações e com isso vai ficar muito diferente. E aí o pessoal começou a falar que é o fim do Roblox, mas não, não é o fim, simplesmente o Roblox vai mudar completamente, entendeu? Por isso que o pessoal tá falando, ah agora é o fim do Roblox e vai chegar o novo Roblox 2, é porque esse Roblox aqui vai mudar bastante. Eu vou mostrar algumas prints que eu já mostrei aqui antes, mas pra quem não viu, é, quando você cria uma conta no Roblox, né, vai aparecer desse jeito aí que vocês estão vendo nas prints. E vocês podem ver que pra escolher o Avatar não aparece mais o Bacon Hair, isso foi confirmado que o Roblox vai retirar o Bacon Hair aqui do Roblox, tá bom? Não vai ter mais o Bacon Hair, por isso aí que o pessoal começou a falar também que era o fim do Roblox. Porque querendo ou não galera, se você fala Roblox, você já lembra assim ó, por exemplo, ah, vamos lá jogar um Roblox, aí a pessoa fala, ah beleza, vou criar uma conta. Você já lembra do Bacon Hair, porque quando você cria uma conta aqui no Roblox, você já começa com o Bacon Hair, mas isso vai mudar nas atualizações que vão estar chegando, não vai mais ter o Bacon Hair. Certo? Outra coisa também, depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso pra vocês, é sobre os Robux. É, os Robux vai mudar também, beleza? Eu vi o pessoal falando aí também que quando chegar essas atualizações no Roblox, que vai ser o novo Roblox, isso mesmo, vai ser um novo Roblox, mas você não vai perder nada galera. Você não vai perder nada que você já tem aqui, se você tiver algum mapa, não vai perder nada, certo galera? E eu acho que eu já joguei esse mapa aqui umas três vezes galera, esse mesmo mapa aqui. Eu pensei que isso daqui era um mapa novo, mas parece que eu já gravei uns três, quatro vídeos aqui nesse mapa. O que tá acontecendo aqui, véi? Não é normal isso não galera, não é normal isso não. Não tô nem conseguindo completar aqui mais, beleza. Que que é isso? Mas tudo bem. Outras coisas também que vão estar chegando no Roblox, Roblox vai ficar completamente 3D, vou mostrar uma print aí pra vocês do Roblox, como é que ele vai ficar diferente. Esse daí é o Roblox com os Avatar Antro. Estão falando que só vai ter Avatar Antro aqui no Roblox, mas eu acho que não. Eu acho que vai continuar com esses Avatar que tem aqui também, certo galera? Mas é isso mesmo, o Roblox vai estar mudando bastante. Por exemplo, o que que vai mudar? Por que que o pessoal falou que é o fim do Roblox e novo o Roblox 2? Por que? Primeiro, eles vão mudar o Robux. Até onde eu sei não vai ser mais Robux, vai ter um outro nome. Outra coisa também, eles vão retirar os Bacon Hair. Outra coisa, os gráficos vão estar mudando. Galera, é muita coisa que vai estar mudando aqui no Roblox. E vai ter também o chat de voz, que vai mudar completamente o Roblox. É, quando chegar esse chat de voz aí, eu quero ver o que que vai acontecer. Como é que vai ser aí que vai acontecer... Hã? Como é que vai ser que vai acontecer? Mas que isso? Quero ver o que que vai acontecer aqui no Roblox quando chegar todas essas atualizações. É, eu vi pessoas falando que vai parar de jogar o Roblox depois que chegar as atualizações. Porque... Roblox vai mudar, galera. Aí o pessoal... Tem um pessoal aí falando que não vai mais jogar Roblox, não sei o que. E é isso, galera. Queria mesmo era explicar isso daí pra vocês. Porque muitas pessoas começaram a falar que era o fim do Roblox e uma galera não estava entendendo. Deixa eu mudar aqui, galera. Parece que eu já não consigo comprar isso daqui. Calma, deixa eu ver aqui. Mas é isso que vai acontecer, galera. Por isso que o pessoal aí começou a falar que é o fim do Roblox e que vai estar chegando o novo Roblox 2. São por causa das atualizações. E é verdade, o Roblox vai mudar bastante. Vai ser... Pelo que eu entendi, não vai aparecer o Roblox que é aqui, ó. Vai mudar tudo. Vai ficar bem diferente. Não vai aparecer mais o Roblox. Vocês viram aí que eu mostrei os gráficos 3D. Uma print aí, né? Com o gráfico 3D que vai chegar aqui no Roblox. Aquilo dali tá totalmente diferente do Roblox que nós conhece, né? Isso daí, galera, foi umas atualizações que o Roblox anunciou já tem bastante tempo. E são atualizações que já estão chegando aqui, tá bom? Não vai demorar muito pra essas atualizações já estarem aqui no Roblox. Certo? Mas eu acredito que, por exemplo, lá, pra quem joga no celular e consegue jogar o Roblox no celular de boa, quando chegar os novos gráficos, eu acho que vai continuar conseguindo jogar, galera. Não vai ser tão pesado, não, né? É o que eu acho. Eu não sei muito bem como é que vai funcionar isso daí. Mas, é, o Roblox vai ficar totalmente diferente, galera. Galera, comenta o que vocês acham sobre isso daí, sobre essas mudanças aí do Roblox. Eu acho que vai ser muito legal, porque todos os jogos, eu acredito que ele tem que mudar, ele tem que ter atualizações. E o Roblox, querendo ou não, não estava chegando muitas atualizações, galera. Depois que eles anunciaram aí o chat de voz, anunciaram outras coisas, eu acho que pode ser que o Roblox fique top demais. Mas, vamos ver o que vai acontecer, eu não sei muito bem quando que vai chegar essas atualizações, eu ainda não sei. Mas, quando chegar, eu vou... Beleza. Não consegui completar o mapa. Quando chegar as atualizações, eu vou avisar pra vocês. Certo, galera. Ué, eu completei o mapa sem ter completado. Beleza. Tudo bem. Mas, beleza, galera. Queria mesmo era explicar isso daí pra vocês, que o pessoal estava falando aí que vai chegar o novo Roblox, que o Roblox estava acabando. É porque vai chegar as atualizações, aí o pessoal começou a falar isso daí. Ah, agora vai ser o fim do Roblox e vai estar chegando o novo Roblox 2. Porque vai mudar completamente, galera. Vai mudar muito o Roblox, mas... É... Não vai perder nada. O pessoal está falando que é o fim do Roblox, é o modo de dizer, entendeu? Porque o Roblox não vai acabar, galera. Ele vai atualizar e vai mudar muito. Vai ficar completamente diferente, galera. E, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu ainda não sei quando que vai chegar essas atualizações, se vai demorar ou não. Eu acredito que vai chegar bem rápido. Por quê? Porque essas atualizações... O Roblox falou que elas iam estar chegando já faz muito tempo, galera. E eu acho que a qualquer momento aí pode chegar o chat de voz, pode chegar os novos gráficos aqui no Roblox. E eles vão também, né? Eu já falei isso pra vocês, que eles vão estar removendo os Bacon Hair aqui do Roblox. E, recentemente, eu consegui descobrir que não vai ter mais Robux. Os Robux não vai mais se chamar Robux aqui no Roblox. É. Depois eu falo melhor sobre isso aí pra vocês, tá bom? Mas, beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Obrigado.